Eu quero ser, se o coração me enxergue, vai chegar, essa voz me enxergue, vai chegar, se o coração me enxergue, vai chegar, essa voz me enxergue, vai chegar, se o coração me enxergue, vai chegar, essa voz me enxergue, vai chegar, essa voz me enxergue, vai chegar, vamos lá, segura aí, na bateria, Márcio Bianchi, Com baixo, tatara! Na guitarra minha esquerda, violão e voz, André Corto! No pedal estilo, Banjulim, 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 Delano Macedo! Nos teclados, Fábio Formiga! Daqui da minha esquerda, violão, dobro, voz, direção musical do show, Márcio Monteiro! Na sombora, sempre um saraiva! E eu sou a Paula Fernandes, muito prazer Eu queria pedir uma salva de palmas também pra toda a minha família Paula Fernandes Equipe técnica, produtores, rondes, técnicos Uma salva de palmas! E agora eu quero pedir uma salva de palmas pra vocês! Obrigada, Ribeiro Alvira!